O pessoal quer falar preventivamente aqui da sua ressalva, acha que uma matéria como essa tinha que ser debatida com maior profundidade. Aqui você tem a alocação de recursos para comunidades terapêuticas e o que a gente tem visto por parte do governo federal é o desmantelamento dos centros de atenção psicossocial, por exemplo, os CAPs, álcool e drogas. O reforço a esse modelo que não leva em conta uma política que seja de caráter preventivo ao uso abusivo de álcool e drogas, na nossa avaliação, não merece prosperar sem um debate mais profundo e por medida provisória. O pessoal vota não.